Fala, galera! Beleza? Aqui que eu tô falando no Fax, aqui que eu vou trazer mais um vídeo pra vocês. Estamos aqui novamente com a TM10 Hardcore, é isso. E hoje, tamo aqui, é a terceira vez que eu tô tentando gravar, já crashou, eu já me perdi na gravação, vamos ver o que vai acontecer agora, entendeu? Mas o que a gente vai fazer hoje? Sinceramente, não faço ideia, eu tô perdidaço, eu não sei o que fazer primeiro. O Modpack tá meio cru ainda, eu já falei disso, e eu tô meio assim, o que eu faço primeiro? Eu ia fazer a Mecha Suite e tal, eu pensei assim, ah, cara, vamos ruxar a Mecha Suite, porque a Mecha Suite vai me ajudar, não vou morrer e tal, porém, eu demorei demais, entendeu? Demorei demais, os caras atualizaram o Modpack e só não, né, velho? Não dá, não dá, tá? Então, beleza, eu falei, ah, então não dá, vamos pensar em outra coisa. O que tá me chutando mais? Qual que é o maior problema atual do Modpack pra nós resolver? Sinceramente, o negócio que tá rolando e que tá me deixando de saco cheio é o sistema. Eu gosto muito do sistema do Integrated, mas uma das features que os caras colocaram agora é a que você, quando quer craftar alguma coisa e você não tem o item, ele não te fala qual é o item que você não tem, ele simplesmente fala que você não tem o item. E isso me incomoda profundamente. Eu, sinceramente, não ia correr pro Applied, principalmente porque a gente tem esse cara aqui que ajuda muito, que eu devo manter, tá? Porque dá pra manter os dois. Mas, infelizmente, isso aqui eu acho que eu vou acabar não usando. E qual que é a ideia? Eu quero ver se eu entro no Applied. É, o Applied mudou pra caraca, velho. A gente tava dando uma olhada aqui, mano. Olha o terminal, velho. Olha o terminal, que coisa horrorosa, mano. Eu normalmente falo que tá legal os designs. E, tipo assim, ok. Eu achei legal, entendeu? Mas, cadê a mesinha de crafting no terminal, cara? Descaracterizou o bicho. Essas linhazinhas, sei lá, mano. Tipo, o resto das coisas é só questão de acostumar, entendeu? Mas no terminal eu vou sentir falta da carinha de crafting table. Mas é isso. Então, atualizou. Eu não sei se ele atualizou a questão de mecânica, mas eu acredito que seja igual à mecânica que a gente jogou no último Worldpack, no ATM9. Que a gente vai ter que criar os certos quartos. E pra criar os certos quartos, a gente vai precisar pegar esses caras aqui. O Budding Certos Quartos. Que tem várias versões. Inclusive tem a Flawless. Mas eu não sei se ele vai trabalhar com a Flawless. Eu automatizei isso no ATM9. Não é tão difícil assim. A vantagem da Flawless é que a Flawless não quebra, né? As outras vão deteriorando com o tempo. Você tem que ficar renovando o tempo todo. Como eu disse, não é muito difícil. Mas eu não tô no nível de automação assim 100%. Então, eu não sei se eu vou mexer com isso. De qualquer forma, o ideal pra eu fazer essa parada é ver se eu pego alguma coisa com fortuna. Então, antes da gente ir atrás disso, é melhor ainda a gente ver uma forma de conseguir fortuna. A galera já me informou aqui que mudaram as mecânicas do Apoteoses. E agora é simplesmente jogar uma bigorna em cima de algum item com o encantamento que ele separa os encantamentos. Beleza? Coisa linda. Então, o que a gente pode fazer é entrar no Evil Craft. Que é um mod que é interessante também. Porque o Evil Craft, eu sei que ele tem uma mecânica que deixa a gente imortal e a gente tá no Hardcore. Ou seja, é do meu interesse. Principalmente que a gente não tem mais a Mecha Suite. Não lembro qual é a mecânica, mas a gente vai pensar nisso. E o Evil Craft, no começo, o que eu quero? É a picareta. Então, pique. É, Vengeance Piquex. Ela tem Fortuna 5. E se eu tiver Fortuna 5 numa picareta, já quebra o galho pra gente conseguir quebrar as paradas, tá? Ela tem Curse of Vengeance. E eu não quero. A gente vai ter que separar isso. E eu não quero essa picareta, porque essa picareta é ruim. Vamos colocar isso numa picareta maior. Melhor. Eu não tenho nada melhor também pra fazer. Vamos colocar aí alguma coisa um pouco melhor que isso. Pra fazer ela, não é muito difícil. A gente precisa de duas coisas que a gente não tem. Que é o Harden Blood Shard. E a gente precisa também do Dark Stick, tá? Então, a gente vai correr atrás dessas duas coisas. E a gente vai precisar do sangue do Evil Crash. O Evil Crash, pra gente começar, a gente precisa de Dark Crystal. Eu não tenho Dark Crystal. É Dark Gem. Pera aí, é Gem. Dark Gem. Então, a gente precisa de Dark Ore, tá? Então, vamos dar uma olhada. Ver se eu consigo pegar Dark Ore aqui na nossa coisinha que tá minerando. Tá minerando. Não é a super mineração, mas ela tá minerando. Mas vamos dar um stop nela aqui. Dar um reset. Config. Pig. É... Tutu, tutu, tutu. Oh! Tutu, tutu. Parece que é um cara falando tutu, mano. Na moral. Deixa eu pôr aqui. C-Oars Dark Crystal. Será que é isso? Dark Ore, na verdade. Dark Ore. Dark Ore. É... Qual que é a tag dessa coisa aqui? F3H. Evil Craft Dark Ore. Tá ali. C-Oars barra Dark Gem. C-Oars barra Dark Gem. Que dificuldade, cara! Meu amigo. Tem tudo aqui, mas não tem nada. Tá, vamos ver se o Dark vai funcionar. Start. Me... Achou! 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 Tudo bem. Tem 200 mil? Tá bom. Eu acho que ele tá pegando alguma coisa errada. Mas ele tá pegando o que a gente precisa no momento. O importante é isso, entendeu? E por que eu tô voltando aqui pra colocar as coisas se eu tenho essa parada aqui? Eu não faço a menor ideia. Ah, ele tá achando... Chai... 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 Cara, eu não sei falar o nome disso aqui, véi. Stop. Não quero. Reset. Config. Vamos melhorar esse filtro. Aê! Aê! Dark Ore. Pronto. De novo. Start. Ah, agora sim. 444. Agora faz sentido. Tá, eu acho que isso aqui deve ser o suficiente porque a gente precisa no começo. Então... Vamos lá. Quais são as coisas que a gente precisa? Pra começar, começar, começar mesmo, a gente precisa de fazer um spike. Na verdade, alguns spikes. Então, vamos fazer o spike. E a gente precisa fazer esse cara aqui. O Blood Extractor. Não tem enough items. Deixa eu ver, Glass. Deve ser Glass. É isso. Agora vai. Tá, temos... Vou fazer dois. Três. Quatro. Cinco. Isso. Por que você pode fazer tanto? Porque a gente pode juntar eles... E deixar mais boladão. Então a gente tem 25 agora de capacidade. Ok. Ok, ok. Pra que serve isso agora? Agora se eu matar algum mob com ele no meu inventário, ele vai começar a pegar sangue. E essa é a primeira forma... Quem fez um buraco na minha caverna, meu irmão? Absurdo isso aqui, cara. Tá destruindo minha caverna, mano. Achei que ia crachar de novo. Eu ia falar, você tá de sacanagem, né, meu irmão? Peixinho, desculpa, viu? Você vai de base, viu, Peixinho? Foi mal. Nada pessoal, tá? De qualquer forma, vamos vir aqui. Nos Blaze. Liga o Blaze. Pá. Pá. E tá vendo? Eu pego sangue. Então, eu vou pegar um pouquinho de sangue agora, com esses Blaze mesmo, que é safe. É, agora a gente tem um pouquinho de sangue. Não é muita coisa não, mas é o suficiente. Vamos pegar umas Blaze Rod também nessa brincadeira. É, a primeira coisa que a gente precisa pra fazer picareta, é... Seria o Harden Blood Shard. Tá? Como é que a gente faz isso? A gente pode usar esse bloquinho aqui, que é o Dry Embassinho do Integrated. A gente joga sangue nele. Vai jogar um balde de sangue. E ele vai secar. Tem uma mecânica que faz isso. Você joga no ambiente também, ela faz. Ela seca também no ambiente. E você pode... E aí, vai secar ou não vai? Pelo jeito não, né? Eu acho que tiraram essa parada daqui. Não, tá aqui. 20 segundos. Ah, pronto. Então... Ah, é na fornalha. Ah, tá. Joga aqui. Que susto, cara. Beleza. A gente vai fazer a primeira coisa que a gente precisa. É... Voltando pro resto, eu vou precisar fazer uma sapling. Seprem. Que a gente vai precisar fazer isso usando o Blood Infuser. E pra fazer o Blood Infuser, a gente precisa de um Blood Infuser Core. Que a gente vai precisar de uma Dark Gem. Ah, essa aqui a gente precisa fazer primeiro com o esquema de jogar a Dark Gem no sangue, né, mano? Pra fazer o primeiro, se eu não me engano. Eu não me engano, de alguma coisa desse tipo. Se eu não me engano, eu tenho que fazer... Pegar uma Dark Gem. Fazer um buraco no chão. Jogar o sangue e a Dark Gem. Não é isso? São cinco buracos. Ah, é real, né, mano? São cinco. True, true, true. Fazer essa parada toda aqui assim. Fazer rapidão. Isso, 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 isso. E jogar Dark Gem no meio. Ah! É isso. O chat me lembrou bem aqui. Temos a primeira Dark Gem. Se você deixar muito tempo, vai coagular o sangue e vai fazer o bloco. Que não é o que a gente queria agora. E a gente precisa juntar isso com isso. Pra gente fazer o Infusion Core. E junta o Infusion Core com isso. Pra gente fazer o Blood Infuser. Coisa linda. Deixa eu já jogar de novo essa parada aqui. Jogar o resto do sangue. Não dá, não? Ah, dá. Beleza. Ok, ok. Enchemos um pouquinho de sangue aqui. O que a gente precisa agora é um Dead Branch. Dead Branch. Dead. Como que a gente pode fazer isso? É... É super simples. A gente pode jogar uma sapling no Dry Embassin. Qualquer sapling, pelo jeito. Sapling. Vamos pegar uma sapling de acássia. E jogar aqui. Ah! Temos o primeiro Dead Branch. Se a gente jogar esse cara aqui. A gente faz Undead Sapling. Coisa linda. Agora a gente tem que plantar Undead Sapling. Em algum lugar. Vamos plantar ela aqui, assim. Beleza. E eu tenho que esperar ela crescer, né? Eu não sei se eu posso usar Bonnie Mill pra acelerar o processo. Por que eu não vou voltar na base, mano? Eu tenho uma parada aqui na mão, mano. Eu sempre esqueço disso aqui, cara. Pô, peraí, peraí. Outra coisa que eu lembrei. O negócio tá minerando Dark Gem até agora, filho. É. Tá bom, eu acho. Pra eternidade. Eu acho que eu nunca mais soube usar Dark Gem, mano. Na moral. Tá, voltando aqui pro Bonnie Mill. Bonnie. Tem incríveis 13 bônus. Nossa. Como é que eu faço Bonnie Mill de uma forma eficiente, dessa jeito aqui? Eu tenho que fazer Bonnie Mill. Bonnie Mill. Ahn... Uma outra instalação, vou ter que mutar tudo de novo, os bagulhos, os mecanismos. Tá, eu não lembro se funciona Bonnie Mill. Eu, sinceramente, acho que não fun... Que parada é essa, meu irmão? Tá. Eu não sei o que que era, mas eu só preciso lembrar dele quando eu for pro Nether de novo. Eu não sei se vai dar pra ganhar agora. Deixa eu tentar usar Bonnie Mill aqui. Aê, cresceu. Coisa linda. Deixa eu cortar aqui. E ele vai me dar mais... Nada. Incrível. Mano, eu sou burro, né, velho? Porque eu podia ter cortado a folha dele pra pegar, fazer mais Blood Shard. Mas ok. Tudo bem. Então, o que a gente precisa? A gente tem o Undead Log. Que se a gente fizer aqui, a gente tem o Undead Plank. Ok. Ok, ok. Vamos jogar tudo aqui. E a gente consegue... Na verdade, agora a gente pode pegar Dark Gem com Plank. Pra fazer Dark Stick. E agora a gente pode pegar Evil, Pick e fazer a Picareta. Beleza. Certo. Então a gente tem a Picareta com Fortuna 5. Agora a gente precisa separar a Fortuna 5 da Picareta. Me falaram que se eu fizer uma Bigorna, que parece que isso aqui é uma mecânica nova. Eu tenho que aprender com a Fortuna Bigorna, né, mano? Não sabe, né, mano? Parece que nunca... Esquece das receitas Vanilla. Fica jogando só mod, aí esquece das receitas Vanilla. Fica só usando J, né, mano? Aí quando ela vai fazer receita na mão, nunca lembra. É... E uma Obsidian. Obsidian. Ótimo. Então se eu colocar... Mano, onde que eu vou colocar isso? Vou colocar lá embaixo. Se eu colocar... A Obsidian aqui. Jogar a Picareta em cima. E esmagar ela com a Bigorna. Incrível. Incrível. Nossa, muito bom, velho. Ela não faz nada. Incrível. Tá, então tem alguma coisa diferente que eu tenho que fazer aqui. Que eu tenho que descobrir. Tá, o chat já me alertou que eu fiz errado aqui. Tem que pôr os livros. Tô jogando dois livros. Plain. Ah, moleque. E o que eu faço com essa Picareta agora? Eu tenho uma coisa boa a fazer com ela, velho. Olha lá. Muito bom. Na real... Esse também. Beleza, temos a Fortuna 5. Agora, basta... Quebrou a Picareta? Quebrou a Bigorna? Nem quebra a Bigorna, mano. Os caras estão deixando muito fácil, velho. Era difícil, pelo menos, fazer as apoteoses, cara. Pelo menos antes eu tinha que encantar a Bigorna. Agora nem isso precisa mais. E a Bigorna está inteira. Tudo bem. O que a gente precisa agora é escolher uma Picareta para encantar ela. E eu acho que eu vou fazer de Refiner Obsidian mesmo. Porque Refiner Obsidian é fácil de fazer. Então, eu só preciso pegar um Obsidian aqui. Obsidian. Na verdade, tem Obsidian Dust. Obsidian Dust. Lembra quanto que usa? Talvez eu precise jogar mais um diamante. Tem bastante diamante agora, né, mano? Ah, tranquilo. Dá para fazer de boas. Certo, três Obsidian Dust. Refiner Obsidian Dust. E a gente joga isso aqui, aqui. No Compressor. Osmião. Osmião, na verdade, é uma coisa que a gente pode colocar para minerar, inclusive. Eu acho que é uma boa. Acho que até ferro vale a pena, sinceramente. Ok, temos três Refiner Obsidian aqui. Vamos fazer a nossa Picareta. Stick. Picarete de Refiner Obsidian. Mano, está me dando Fortuna 2. Eu podia tentar pegar uma Eficiência aqui, né, mano? Deixa eu ver aqui. Tem uns Booker da Apoteose, né? Para a gente encantar e pegar alguma coisa que a gente queira. O que eu quero? Não faço ideia. Vou pegar o livro de Picareta mesmo. Eficiência 2. Unbreaking. Uma Picareta Inicial está bom para caraca, na real, velho. A gente melhora ela com Fortuna 3. Quer dizer, Fortuna 5. Ok. Temos uma Picareta com Fortuna 5. Eficiência 4. E uma Breaking 3. É das melhores? Não. Quebra o galho? Muito. O importante é isso. Então a gente tem Picareta de Fortuna. Agora basta eu achar o... O Meteoro. Que, na verdade, eu acho que eu já achei o Meteoro. Está aqui. E ver se a gente acha os cristais. Do Apleid. Mas antes, eu estou pensando seriamente em ir lá para o Nether e resolver o BO que foi para lá. Porque, mano, sinceramente... É melhor eu fazer isso enquanto eu estou lembrando que ele está lá. Porque depois eu vou esquecer. Eu vou para o Nether. Eu vou tomar susto. Acabar de eu morrer. Tá? Então... Eu estou com medo. Sinceramente. Eu estou apavorado. Mas... Eu acho que eu vou lá. Só que antes... Vamos só fazer uma poçãozinha. Porque... Eu não quero arriscar, né? Vamos fazer a poção de fogo. Show. Fiz a poção de fogo aqui. É... É mais por desencargo, né? Pelo que eu vi é um Enderman, tá, galera? Não é nada demais, não. Mas, mano... É Enderman, é Enderman, cara. Não... Eu, sinceramente, estou com medo. Por causa do... Do Tepense. Tá, ele está bravo comigo ainda. Tá, era um Enderman normal mesmo. Era só feio, só. E pegava a árvore. Tudo bem. Resolvido. O problema não era o susto, tá? O problema era o susto. E eu não... Eu não... Eu não poupo recurso hardcore, cara. Se for para... Ah, mas... Por que você fez a poção de fogo? O Enderman não dá dano de fogo. Por que, mano? Vai que eu assusto e cai na lava. É assim que a gente moda hardcore. Não pode dar brecha, entendeu? Agora sim. Vamos lá... Pro meu... Coisinha do Applied. Vamos ver o que tem nesse meteoro. A galera já me adiantou que pelo Easy Villager dá pra gente pegar e comprar os mods. O que é fácil. Porque, mano... Vamos lá, cara. Eu acho roubado, tá? Eu acho roubado sim. Eu não gosto do Easy Villager. O Easy Villager, pra mim, é um mod que deixa tudo muito fácil. Eu acho legal, porque ele facilita a questão dos villagers em si. Mas é muito fácil. Aí é... É que os villagers do Vanilla, eles são roubados. E a única coisa que deixa um pouquinho difícil é que vocês vão ter que movimentar eles. E aí não tem que fazer nada aqui, tá ligado? É só pôr no negócio. É ridículo. É... Mas como eu já corri atrás de meteoro a minha vida inteira... Eu não aguento mais, né, mano? Quebrei aqui. Vou quebrar isso aqui. Eu tenho que quebrar essa parada agora, né? Acho que ele quebrar o cubo também agora, né? É. Ah, é verdade, né, mano? Tem essa parada também. Os caras, eles melhoraram isso aqui. Quando eu quebro, ele me dá tudo. Nossa, os mods estão muito estranhos, meu irmão. Caraca, velho. Eu vou demo... Guide. Essa aqui é pra eu abrir? Olha, que legal. Caraca. Ó, rapaz! Rapaz! Tá bonita a parada aqui, hein, mano? Tem um guia agora. Quem que não vai poder... Agora eu quero ver vocês falarem que não pode usar o... Não sabe usar a E2, né? Agora os caras falarem que não sabem inglês. É. Aí não tem muito o que fazer. Tá. É isso aqui que a gente precisa. Os certos quartz crystal. Tá vendo? Peguei nove. Picareta de fortuna. Coisa linda. A gente tem aqui também alguns que a gente pode pegar. Isso aqui acho que é o cristal direto. Isso aqui não vai me ajudar em nada. E a gente só tem os... Os buddings normais. A gente não tem nenhum flawless aqui. Ou seja... Não vai me ajudar tanto essa parada. Eu teria que esperar eles crescerem, os cristais e tal. Mas... A gente pode fazer uma parada dessa. A gente pode fazer uma parada dessa. Crystal fixer. Eu acho que pra pegar esses negócios eu vou precisar de... Deixa eu só confirmar. Qual que tá mais podre aqui? Real. É. Quando eu quebro ele vira... Bloco set de squarts. Esse aqui... É um shippage. Se eu quebrar... Tá. Não. Beleza. Ele não vira bloco set de squarts. Quando eu quebro ele... Ele volta a um nível. Resumindo é isso. Então esse aqui que é shippage eu consigo quebrar. Esse aqui é flawless. Ele vai virar shippage. E assim por diante. Então... Posso pegar todos esses caras aqui. Vamos voltar pra casa ficando de noite. Já eu não tô afim de enfrentar a noite nesse modpack por enquanto não. Ah, esqueleto! Beleza. Então... O que a gente pode fazer aqui... É ir consertando essa parada aqui. Reactor chamber. Isso é novo, mano. Ah, advanced AI... Ah, tá, tá, tá. Esse aqui é do advanced AI que é um add-on. Beleza. Ah, ok. O que a gente precisa fazer é o charge certos quarts. Então a gente tem que fazer primeiro um charger. Que é este cara aqui. Super complexo de ser feito. Eu quase não tinha recurso. Faltou quase. Vamos colocar ele em algum lugar. Ah... Colocalei aqui mesmo por enquanto. Vamos liberar energia pelo lateral aqui. Ih, se eu jogar esse carinha aqui... Ele... Tava energizando, né, mano? Espera, filho. Espera! Ha! Virou um chargent. Ok. Ok. Se eu pegar o chargent e jogar na água com esse aqui, ele vai virar um shippet, certo? É isso. Uhum. Então se a gente pegar vários deles e ir jogando aqui, a gente vai melhorando o cristal. Então eu jogo esse com esse. Joga tudo. Aí, a gente fez seis putting crystal. Só uma a mais. Agora a gente vai fazer mais seis. Show! Então a gente pegou esse aqui. E agora a gente joga isso com isso. E agora a gente tem o Flawlet. Ok. O que eu preciso fazer com isso? É só eu colocar ele em algum lugar. Vou separar um espacinho pra isso, mano. Preciso fazer uma base. De verdade. Preciso fazer uma base. Eu não vou automatizar isso por enquanto, tá? Depois eu penso na automação dessa parada. Mas o jeito ideal de colocar isso é separar pelo menos dois blocos de distância um do outro. Pra eles terem espaço pra crescer, entendeu? Deixar eles um pouquinho alto do chão, assim. Então a gente pode colocar... Na verdade, verdadeira mesmo, tem um negócio melhor que eu posso fazer. Eu posso fazer... Como é o nome do negócio mesmo? É isso aqui. O Crystal Growth... Mudou o nome. Agora é Crystal Ressonance Generator. Que teoricamente é o Crystal Growth Accelerator. Não, não é isso, não. É Growth Accelerator. Esse aqui é outra coisa mesmo. Esse aqui é um gerador de energia. Ah, tá aqui. É que as coisas mudou tudo de nome. Tá difícil. Tá. Ele é meio chatinho de fazer. A gente vai precisar de Flux Semicrystal. Ok. A gente vai precisar de Flux Crystal. Beleza. A gente vai precisar de Flux Block. Ok. A gente vai precisar de Quartz Glass. Beleza. Pra isso, eu vou precisar de um pouco já de Certs Quartz. Então, não vai ter muito jeito. Vamos colocar uns aqui pra começar a produzir essa parada. Porque os primeiros são chatos, pelo jeito. Tá. Agora a gente teria que esperar um pouco até crescer um pouco dos cristais. Não tem problema. Vamos ver se tem alguma outra forma de eu conseguir Certs Crystal. Pra dar uma acelerada no processo. Tem isso aqui. Beleza. Mas isso aqui não vai me ajudar tanto. Talvez o Villager. Talvez o Villager troque comigo um pouco de Certs Crystal. Então, a gente tem a plantinha do Mystical. Só que a plantinha do Mystical, sem nada, não vai me ajudar tanto. Tem as abelhas. Vai, provavelmente o Villager mesmo. Tá. Eu devo fazer uma outra parada de troca aqui e ver o que esse Villager faz. Se não me engano, eu preciso colocar um Charger nele. Então, isso. Charger. É um Charger ou um Scriber? Agora eu não lembro. Deixa eu testar o Charger. Charger, eu acho. Ok. Ok, ok. Então, ele troca comigo. Quartos, Certs Quartos por uma Esmeralda. 11. Dá pra dar uma adiantada no rolê, né? E depois eu posso usar ele pra farmar Esmeralda, filho? Que isso, meu irmão? Ah, é Charged. Dá nada. Mano, esse aqui é muito roubado, porque... Ó. Com uma... Se eu conseguir fazer as trocas ficarem baratas, assim... Por que que tá barato? Porque eu tô usando o Chapeuzinho do Luffy aqui, ó. Tá vendo? O Chapeuzinho do Luffy aqui me dá... Me deixa essa troca mais barata. Mas se eu conseguir alguma forma de deixar automática essa troca barata... Eu consigo fazer uma farm de... De certos Quartos infinita, velho. E olha... Estou tentado a fazer isso, mas não preciso, na verdade. É porque pra fazer Flux não é muito difícil. Eu preciso de Quartos. E Quartos é o negócio que eu preciso também pegar mais, né? Pra fazer Flux... Se não mudou nada, a gente vai pegar um Charged de certos Quartos. Joga o Charged, Headstone e Quartos. A gente faz dois Flux. Isso não mudou mesmo. Então eu tive que fazer um pouquinho de Flux. Na verdade, eu vou dar um pulo no Nether pra pegar um pouquinho mais de Quartos. Bom, peguei lá um pouco de Quartos. Peguei bastantinho até, com a picareta de fortuna é mais fácil, né? Troquei mais um pouco com o Villager e fiz um pouquinho de Flux Crystal. Tá? A gente deve ter o suficiente pra fazer o que a gente precisa. Ainda bem que a gente trocou com o Villager, né? Porque isso aqui claramente tá demorando uma eternidade meia pra fazer o negócio. Sem o Growth Crystal, é meio chato mesmo o rolê. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui o que a gente vai fazer. Tá. Vamos primeiro fazer... Acho que eu vou precisar fazer o Scriber. Ou... Deixa eu ver aqui. Aí é dois. Growth. Talvez a gente consiga fazer esse cara por outro... Ó, tem o Scriber que faz, mas o Crusher faz também. Então se eu jogar isso aqui no Crusher... Ele faz também. Uma velocidade... Cara, é incrível! Descomodei o começo do jogo, velho. O negócio demora, tudo demora pra caraca pra fazer os rolê, velho. Fazer o bloco de Fluix. Preciso fazer os Cabin. Cabin precisa... Preciso tomar isso aqui numa fábrica. Ahn... Mecha Tier. Tá, preciso fazer Osmil. Mandou? Vou jogar aqui. Pelo menos agora faz em paralelo as paradas, né, mano? Não é um super ganho, mas ajuda um pouco. Como é que tá o vidro aqui? Glass. Vamos fazer... Isso... 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 E isso... Tá, temos um Growth Crystal Accelerator. Eu vou precisar desse cara aqui. E eu vou precisar de um Energy Acceptor, provavelmente. Apesar que eu acho que o Growth Crystal não precisa. Mas vamos, por desencargo, fazer um Energy Acceptor. Pronto, Energy Acceptor. Poco o Growth Crystal aqui. Deixa eu confirmar se precisa de energia. Acho que talvez nem precisa de Energy Acceptor. Não, não precisa de Energy Acceptor. Coloca ele aqui e coloca esse e esse. Olha a diferença de velocidade que os negócios crescem, mano. É, o caminho é isso aqui mesmo. O legal é a gente automatizar essa parada. Porque eu vou precisar de certos Quartz Crystal pra sempre, né, mano? E olha, já tá crescido já. A gente pode simplesmente pegar esse aqui. E é assim que a gente faz. Já? Mas já? Já virou bloco de novo? Não é possível, mano. É, o negócio... Apesar que esse aqui foi muito rápido, né? De qualquer forma, a gente tá ganhando ainda, né? É só ter que automatizar o processo todo. Posso quebrar já. Na verdade, eu devia ter quebrado primeiras... Ó, esses aqui, a gente pode quebrar primeiro esses caras aqui. Porque também esses pequenininhos dão um pozinho, tá vendo? E a gente tem que ficar nesse processo infinito agora. Por isso que é legal automatizar, né? De qualquer forma, eu acho que pro primeiro momento, a gente já tem o que a gente precisa. Bom, agora que a gente tem os materiais, pelo menos o básico... Eu sei que não tem nada automatizado ainda, nem nada. Vamos fazer pelo menos o sistema do Applied pra quebrar esse negócio de ficar... Se eu conseguir craftar melhor o negócio... Ainda a gente vai usar isso aqui. Mas eu queria usar pelo menos o interface. Então a gente tem que fazer o quê? A E2, terminou. A gente vai precisar do Scriber agora. Deixa eu procurar o Scriber aqui primeiro. Desse pistãozinho... Scriber... Colocar ele aqui por enquanto. Cara, a gente tem que organizar. Eu vou ter que mexer nessa base, velho. Não sei o que eu vou fazer de base ainda. Pensei em usar a Ravina pra fazer a base, mas eu não sei se eu tô muito afim também, não. Então, sinceramente, eu não faço ideia de como fazer essa base dessa série. Eu já fiz tanta base na vida que eu não faço ideia. Tá, vamos fazer o Terminal então primeiro. Então, o Crashing Terminal já vai precisar de... Annihilation Core, Formation Core, Logic Processor, mais Logic Processor. Tá. Acceleration. A gente, qualquer coisa. Sem questionamento, filho. Eu vou fazer os accelerations primeiro. Falando nisso, a E2... Extended... Tem alguma... Scriber melhorado aqui? Extended Scriber. Tá, vamos fazer o Acceleration mesmo. Então, eu vou precisar... Isso aqui vai me ajudar bastante, ó. Dois Calculation Processor. Então, a gente precisa de Quartzo. Hum, a gente precisa de Silicon também, né? Como é que faz? Silício mesmo? Cozinha pozinha de Quartzo. A gente podia fazer o upgrade pra essa fornalha também, né? Ah, pelo menos agora é pra colocar os dois. Eu acho. Beleza, esse aqui foi. Vou trocar esse aqui por esse. Dois. Vamos dar upgrade nessa máquina aqui também. Dar upgrade essa aqui também. Agora, começando a evoluir as coisas. Como eu tenho mais energia, eu preciso me preocupar menos com as coisas, né? Eu posso acelerar as coisas um pouquinho mais. Ok. Redstone. Um, dois. Nossa, mas tá bem melhor esse Scriber aqui já, mano. Os caras mexeram nesse negócio, pelo menos. Tá, temos esses caras aqui. Vamos fazer... Aceleration. Ah. Agora a gente pode brincar. Beleza, agora que a gente fez a aceleration, podemos fazer o que a gente precisa. Então, vamos voltar pro terminal. Tem que fazer... Três processor de ouro, pelo menos. Olha a diferença, mano. Coisa linda. Muito melhor pro começo de jogo isso aqui. Cara, até que o processador eu achei mais legal, viu? O visualzinho dele. Essa cor desse negócio aqui, eu não gostei muito não. Mas o visualzinho desse cara aqui, eu gostei mais. Eu aqui também. Mano, eu quero começar a ligar essas máquinas no sistema direto, velho. É, não vai ter jeito, cara. Eu vou ter que rujar o sistema. Eu não aguento. Eu não aguento. Não tanco mais. Sem sistema, eu não consigo. Beleza, faz Illumination Pane. Faz esse cara aqui. Eu posso fazer a Crashing Table. E também... Calculation Processor. Aí a fábrica do processador é outra coisa que é necessária, né, mano? Entrou Xnet no Modpack? Cadê? Cadê meu F2s? Meus Xnet? O cara atualizou o mod ainda, cara. Na moral, mano. Atualiza pra nós. Beleza, temos o ME Crafting Terminal. Ok. E agora eu preciso do interface. Interface. ME Interface. Fácil. Você... Eu não vou usar mais diretamente. Pode vir. Tá, isso aqui tá conectado ainda. Beleza. Ninguém sabe o que tá ali. Shhh. E você... Você... A gente vai ter que colocar o Energy Accepted aqui. Você... Você... E você... Não gostei não, véi. Não gostei não. Tá. Não tá funcionando. Não é o interface que a gente tem que fazer? Ah, não é o interface, mano. Eu sou burro. É o Storage Bus. É o Storage Bus. Tudo bem. Eu preciso de interface pra fazer ele. Piston. Pronto. Suave. Agora sim. Rá, moleque. Agora sim, cara. Pronto. Temos nosso sistema agora. E... Se eu pôr pra craftar alguma coisa que eu não tenho... Amém! Fica vermelho. É só isso que eu queria. Não é pedir demais. Entendeu? Beleza. É isso. E meu sistema aqui ainda funciona. Como um backup. Porque... Eu posso acessar de qualquer lugar. Então vale a pena. Ok. Ok, 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 ok. É. Ah. Fala assim que... Você gostou pra caraca? Do AE2 novo? Com essa cara? É, não. Mas é o que tem pra hoje, né? Principalmente esse terminal aqui, cara. Nossa senhora. Esse terminal horroroso. Eu vou sentir falta daquele terminal bonitinho que tinha, cara. Fala que o negócio que eu mais gostava do AE2 era o terminal. Mas... É isso, galera. Ó. Esse vídeo aqui foi meio enrolado. Mas eu acho que no próximo episódio a gente já pode começar a entrar em automação. Eu quero entrar mais também no Evilcraft. Porque eu preciso sim arrumar o quanto antes alguma mecânica pra garantir que eu não vou morrer. Entendeu? Eu sei que a gente tá estável. Mas... Hardcore. Se eu distrair por algum momento eu posso morrer ainda. Mas por enquanto não foi. De qualquer forma, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se gostou, como sempre, se quer deixar o like, não se esquece de compartilhar. Se inscreve no canal se não for inscrito. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Um abraço. Valeu. Falou, vel. Fui! Fui! Legenda por Sônia Ruberti